o rapaz tô tô cavando a fossa aqui ó limpando com as aqui eu era para cavar outra fossa tá vendo aqui aqui eu ia fazer cavar um foção aqui ah velho cavar um foção aqui e cavar um foção aqui porque eu tava pensando que eu ia perder aquela fossa ali ó que a fossa sépia aqui ó mas que só aconteceu foi cavado a fossa aqui há alguns anos atrás alguns tempos atrás e com a partir da laje aqui pedaço da laje aqui ó aí eu já aí a máquina tava pegando tudo vizinho aqui do alice tá pegando o entulho ali ó pegando o entulho e não tinha onde jogar foi não rapaz joga aqui para mim ele pegou a jogou tudo aqui ó mas ainda bem rapaz ainda bem o seguinte que aí eu vim cavando aqui ó eu vou ver se eu acho a fossa ali a força perfeitinha rapaz a força perfeitinha aí perfeitinho aqui a tchau e benção agora é só melhor pedra de cana aqui cavar acabar de cavar aqui e colocar aqui ó ainda bem que não quebrou ela rapaz ainda bem que 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 a máquina quebrou ela só jogou o entulho olha o pedaço de entulho ali ó o outro entulho aqui ó aí aconteceu de coisar então é isso aí